Em uma escola, dois alunos, sendo que sete do período matutino e cinco do período vespertino, estão capacitados para compro a equipe de três pessoas, que representará a escola em uma olimpíada de matemática. O número de equipes distintas, constituídas cada uma por um aluno vespertino e dois alunos matutino, que podem ser formadas é, cara, falou em quantidade de grupos, pega a visão, falou em quantidade de grupos, o probleminha é de combinação, beleza? Então, quantidade de grupos, o probleminha é de análise combinatória. Perdão, já estou dando a resposta aqui, o spoiler. Então, volta a fita. Falou em quantidade de grupos, o probleminha é de análise combinatória. Só que a análise combinatória, ela se divide. Tem os probleminhas sobre arranjo e tem os probleminhas sobre combinação. Nos livros de tático, na matemática da Tia Teteca, ele vai formalizar isso daí. Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Beleza. Legal. Só que prova é tempo. Então, qual é o bizu? Existem palavras-chave para você diferenciar esses dois processos de contagem. E qual é o bizu aqui? É a palavra equipe. A palavra-chave aqui é a palavra equipe. Equipes, turmas, comissões, duplas. Então, tudo que der a ideia de agrupamento de pessoas, onde não existe uma classificação dessas pessoas, o probleminha é de combinação. Então, pela palavra mágica ali, equipe, você já sabe que o probleminha é de combinação. Mas é qualquer combinação? Não. Olha aqui. Você quer na equipe um aluno do período vespertino. Então, eu quero um aluno de quantos? De cinco. Está aqui. Então, vai ser combinação de cinco para um. E, esse E representa a multiplicação. E, dois alunos do período matutino. Opa! Dois alunos de quantos? De sete. Então, vai ser combinação de sete para dois. Propriedade. Combinação de N para um é igual a N. Então, combinação de cinco para um é cinco. Então, não perde nem tempo. Então, eu vou fazer só o cálculo aqui da combinação de sete para dois. Método MPP. Combinação de sete para dois. Não usamos fórmulas. Sete abre dois. Então, eu vou abrir dois números. Sete, seis. Abre o dois, divide por dois. Dois o quê? Fatorial, que é dois vezes um. Vou passar aqui o facão. Pou, pou. Seis dividido por dois vai dar três. Sete. Vezes três vai dar quanto? Vinte e um. Vinte e um vezes cinco. Zero trauma. Vai dar cento e cinco. Olhando aqui as opções. Gabarito letra E. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração. Ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição. Faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. e até as aulas. Valeu!